Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Creme não, vagabundo! Tá com medo por quê? Bota pra cadeia, safado! Vagabundo! Cumpri sua pena, senhor! Cumpri sua pena, safado! Cadê seu advogado, vagabundo? Cadê? Assassino, matador! Covarde! Cadeleiro! Cadeleiro! Cê é reserva, senhor! Cê é um cagão! Cê é um cagão, senhor! Cuda mole! Reserva de assassinos, senhor!